Amigo, amiga, hoje 100 mandados de prisão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil no estado do Rio, alguns pelo interior, outros na região metropolitana do Rio de Janeiro, contra agressores de mulheres. Gente que devia estar já em cana desde o ano passado, mandados com um ano de serem enviados para a polícia que só agora estão sendo realizados. A gente espera que essas mulheres tenham resistido bem a esse tempo, porque a gente tem certeza que pelo menos uma ou outra acabou sendo morta por esses agressores que não têm limite agrirem suas mulheres, suas mães, suas filhas, seus filhos, são covardes, gente que não pode estar entre a gente e que finalmente vai para o lugar onde deve estar, na cadeia. Que não demoremos mais tanto para cumprir mandados de prisão por agressão a mulheres, porque justiça que tarda falha, justiça que demora não é justiça, é injustiça. E nós não podemos ter uma legislação como a Lei Maria da Penha, tão bem feita e tão complexa para não ser executada como convém, tardiamente. E está falado.